M9 Faca M16 AKR12 recolhe também, melhoraram, eu acho, arrumaram Shotgun nerfaram ou parou a... Que que tá escrito, que que tá escrito? Reduz Não, increase Increase, aumentou, aumentou o dano Buffou, buffou Acabou não, Carlos Daniel, faltam algumas ainda Falta três missões, véi Ai, ai Tô dentro da terra Que isso, ô toiles, ô toiles Voltou, voltou Caraca, ele tá olhando que você tava lá no inferno Já, véi M16 Vamos ver que ela já fez a missão, moleque É, da UMP Não sei, mano, nem eu olhei, véi Nossa, porra aí, véi Alguém, alguém viu quando eu mostro as missões aí, galera Se eu completei a missão da UMP, por favor Os caras do chat prestam mais atenção que eu, véi Você tem ideia Mata esse bot não Mata esse bot não Foi um, volta mais três Valeu pela inscrição, tiu, véi E pau Você é player Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, galera, comigo Vamos lá, que o barato tá falando Judo aqui, judo aqui, judo aqui Judo aqui, galera, judo aqui, galera Fodei, porra, o cara me deixou na merda, minha vida Tem que ir, tem que ir Tá, na meia da rua Pronto, só falta mais um Se eu matar mais um bot, já era Ó, tem cana que nascer, mano Tá, isso é player, isso é player, isso é player Sim, tá lá, tá lá, vou marcar Ah, tô vendo o squad deles na meia-5 Ah, eu tô aqui agora Uhum Passou correndo lá na beia, tô vendo Tem aqui na casinha Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo Tá em cima, segundo andar Não, tô embaixo aqui, ó Ah, não Tem uma granada Mano, um correu aqui, ó, pro mato aqui, ó Vou marcar pra você, ó Correu pra lá Vê se deu o segundo andar, dá pra mim Beleza Não, você não viu Você não viu que o carro passou dentro dele, véi? Eu vi, mano Que merda é essa? Tá uma travação danada, hein Deve ter play Ali, esse vagabundo aí Ah, é louco, gente, para Eu queria essa 3x Troca por 3x, eu procuro Ô, tem 5-5-5 não, mano? Cara, que deram uma aberta de roda Foi, 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 foi Caralho Perseguição, hein Caralho Eu tô falando com ele pela Twitch, galera Pela Twitch, ó Aqui, ó Assiste lá pela Twitch, ajuda lá Vou lá, né? Os caras não vão vir mais Eu quero lá, Gift Ih, tem nada aqui, véi Pode vir, pode vir, pode vir É MK14 Tem K3, Colerge 3, Mochila 3 Gile Switch 8x Gile Switch Gile Switch Gile Switch Oh, tem tiro aí, véi Enquanto você tá de putaria Os caras tão tirando em vocês aí, porra Sim, eu já tô correndo Beijo, beijo, beijo Pinga, pinga Lá, ó Lá, lá no umbria Lá, lá no umbria Pegou o Negueba, pegou o Negueba lá Lá no drabo Lá no drabo Bora, 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 bora Bora pra cima Bora, bora, bora pra cima Mano, não tá leve, não Vou falar a realidade pra tu, véi Não tá muito leve, não Ok Atualização nova do PUBG tá mais pesada Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais A beta passada na beta tá mais leve E quando veio... O cara tá mais largado que tudo, essa cachorra O cara perdeu na final Finaliza não, desgraça Vou matar de um, véi Porra Ah Nossa Mano, não tem mais, hein, mano É, não tem, não tem É Já não vinha ali também Tipo, a outra atualização beta tava mais largada E mesmo assim Quando veio, ficou pesado Eu vou pro campo Mas é rapidão, véi Vou fechar a live Vou jogar as duas partidinhas lá Em questão de Sei lá, 50, 40 minutos Aí eu vou voltar pra live De novo Entendeu? Futebolista Tem cara aqui, alguém quer? É o último dos Moicano, véi Cuidado Se liga O último dos Moicano Não, não, não Boa Caraca, eu conto o negro no Guardian Online Nossa, que putaria que tá rolando no Guardian Online? Que porra é essa? Tem 50 caras na Guardian Online? Que isso, véi Que que tá rolando? Que que tá rolando? Que que tá rolando, véi Vamos lá, vamos lá Boa, tá bom? Boa É feira, pô, é feira Cala a boca, cala a boca, seu bando de lixo morto Valeu, baraca Ah, meus patos Morreu tudo pra mim, meus patos Vai tomar no cu, baraca Porra, viado Que que é, véi Baraca, tinha um cara nessa janela aqui, ó O que que é, caveira? Chega esse filho da puta aí Caveira 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 Dá um salve, baraca Tem mais, tem mais aqui Tem cara camperando nessa casa, baraca Alô, tão me ouvindo? Tô ouvindo, fala Que droga, tchau nas costas Que isso, mano? Tem nas costas, tem nas costas Salve, mano Salve, 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 salve Salve, meu querido Matei, matei o das costas Mas tem mais, tem mais Quem tá com esse barulho, véi? Cês tão ouvindo? Que barulho, mano? É os cara, doido É os cara, é os cara aí Ah, Itagaz, eu vou pra aí não Vem pra cá vocês Tem mais cara aqui Eu matei um ali Mas tem mais Deus me livre Não dá pra ficar naquela caula aí não, véi Deus me livre Os cara não tem respeito nenhum Sérios humanos Aguardando live Tem 80 pessoas Olha aí, você vê Tem 80 pessoas lá na caula Ai, se foder Não dá pra entender porra nenhuma Entra lá gritando Caveira, vamos lá, vamos lá, vamos lá Entra lá gritando Entra lá gritando Mó altura Bora lá, caveira Bora, bora Eu te movo Eu te movo Você começa a gritar, beleza? Vai, caveira, vai, caveira E aí, rapazada E aí, baracete Bugou a cal toda lá véi Tanto moleque Muito louco Já falei o time Mano, 80 cara Numa cal, cê quer o que, Fim? É, tudo mais Cal, os caras vêm e me empessar Começa aqui em casa, Fábio Só falta um, Drô, só falta isso aí, Mogaica Vai, Mogaica, boa Eu morri, morri, morri Não, Mogaica, me levanta, me levanta Levanta, Mogaica, depois você recarrega, porra Vai recarregar rambão, viado, uma hora Tão faltava um segundo, né Filha da puta, não dá pra ficar na... Puxa a nós e puxa todo mundo aí que tá na call e bota de novo Mano, o Discord tá lagando O Discord tá lagando, velho O Discord tá lagando Cadê meu time? Ó, quem tá no time do Caveira vai lá pra... Vai lá pra cal de baixo Tá lagando o Discord, velho Tá lagando o Discord É muita gente online e vai se juntar É muita gente online no Discord Eu sou o Bruno, Bruno, puxa o Bruno primeiro Véi, tem muito nego online no Discord O que que tá acontecendo com o Discord, velho? O que que tá acontecendo com o Discord? Vai se fuder, velho Esse cara tá lagando o mundo, mano So I can fuck my world for 72 hours God damn, I feel amazing Damn, I'm in the matrix My mind is living on cloud nine And there's nine, it's never on vacation Start up their miles on rally Zoom, zoom, zoom I'm gonna... I'm gonna... 言